Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber como alterar a senha de acesso Nubank. Como vocês podem ver, já estou aqui logada na minha conta, então você vai entrar na sua conta para você conseguir alterar a senha de acesso Nubank. O processo para você alterar essa senha é muito simples. Primeiro você vai clicar aqui nessa engrenagem ao lado do seu nome, pode clicar. Vão abrir algumas opções para vocês. Dentre essas opções tem a palavra perfil, é aqui que você vai clicar. Clique em perfil, vão ser mostrados alguns dados da sua conta, como e-mail e telefone, mas isso não importa. O que você está querendo fazer é alterar a senha de acesso. Como vocês podem ver, já aparece aqui essa opção alterar a senha de acesso, que é utilizada para acessar o app, o aplicativo e o site. Então você clica aqui em alterar a senha de acesso, pode clicar. Você vai ser direcionado para essa página, nessa página você vai colocar a sua senha de acesso atual que você usa para entrar no seu aplicativo e digita a sua senha. Depois que você digitou a sua senha de acesso atual, você vai clicar aqui em definir nova senha. Clica e você vai ser direcionado para essa página. Nessa página aqui você vai colocar a sua nova senha nesse espaço, vai confirmar a senha. Confirmar é simplesmente digitar de novo, tá? O que você colocou aqui em nova senha, você coloca aqui em confirme sua senha. Lembrando que tem que ter no mínimo oito caracteres, tá bom? Então é isso aí, depois que você digitou a nova senha, é só você clicar aqui na palavra mudar. Eu não quero modificar a minha senha de acesso, não quero alterar. Então se você está querendo trocar, o passo a passo é esse. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.